Tá difícil. Coitada, ela não sabia o que estava por vir. Nossa. Uuuuh! Nossa, de novo. Vai, uma vez. Errou. Estou esperando a ver o que foi. Nossa! Última vez que eu já estou assim, ai, vai pra cá. Aí eu vou falar assim, ai, gente, que eu vim de criar uma transição. E eu aqui, ó. É, eu sei que eu falei que era a última. É que eu sempre fico achando que a próxima vai ficar melhor. E sabe o que acontece? Eu escolho o primeiro vídeo que eu gravei. Nem precisava ter gravado os outros, porque eu vou escolher o primeiro, né? Foda de gravar o corpo inteiro, não vou ter nem roupa pra ficar fazendo transição. Não basta maquiagem, agora tem que ter look também. Já não basta maquiagem. Agora tem que ter look. Que inferno. Estou vendo que ela vai gravar mil vezes. Passarinha, um dia. Eu tenho labirinto, sabia? Mentira, eu tenho labirinto, mas eu fico tonta fazer essa estreia cabeça. Você vai ver a praça da Sarina com a Joela. A Joela está legal, né? Eu queria ser legal. É, eu tenho labirinto, mas eu fico tonta fazer essa estreia cabeça. O cara nem sai. O universo, por que isso é contra mim? Contra eu? Tem que ter um vento também. Tem que ter um vento. Tem que jogar o cabelo. Aí eu quero jogar o cabelo. Por que é que meu cabelo na hora de geral não cai assim? E nós temos nós? Por que parece que tá ficando bom com você? Eu não tô gostando da minha cara. Por que que eu não tô com uma cara assim? Porque na hora que todo mundo olha, eu falo assim, Nossa, que poderosa. Eu tô com uma cara meio... Eu não sei o que eu tô fazendo. Se tivesse de gloss, ia se dar muito errado. O cabelo ia agarrar tudo no gloss. Qual que é o problema em fazer isso aqui? Ó, deixa eu cortar essa parte. Verde, eu acertei, mas eu não tava gravando. Gente, isso nem vai viralizar. Pra que que eu fico me matando mesmo?